Remédios para cefaleia tensional As cefaleias tensionais afetam quase 78% da população adulta. As atividades sociais e profissionais das pessoas que sofrem com este problema costumam ser reduzidas em até 60%. Seguramente, muitos de nós já sofremos alguma vez da chamada cefaleia tensional, que afeta os dois lados da cabeça, não apenas um deles, como costuma acontecer em uma crise de enxaqueca. Essa dor pulsante e constante é adicionada a uma rigidez no pescoço e no couro cabeludo, um incômodo que aparece principalmente no meio do dia e vai aumentando à noite. É um tipo de dor de cabeça que a grande maioria da população experimenta. Acontece de uma hora para outra e começa a se estender por dias, semanas ou até três meses seguidos. Pode ser caracterizada como uma condição crônica e que exige um tipo específico e mais sério de tratamento. Diante de uma cefaleia tensional, é comum recorrermos a analgésicos, que em certas ocasiões não conseguem aliviar a dor. Por isto, hoje ofereceremos dicas de alguns remédios naturais, que ajudarão a aliviar o quadro, e oferecer algum descanso aos pacientes, já que as causas desta condição, estão escondidas basicamente em situações de ansiedade e estresse. Causas da cefaleia tensional As causas destas incômodas dores, podem ser encontradas em muitos fatores, mas especialistas os englobam em três marcos fundamentais. Situações de estresse e ansiedade Passar muito tempo em uma posição incômoda e incorreta para o eixo do corpo e da cabeça, em que os músculos e nervos fiquem sobrecarregados. Manter a visão fixa em um mesmo ponto por muito tempo, ou inclusive em ter problemas de visão, e utilizar um grau incorreto nas lentes ou óculos. Uma má alimentação com carência em vitaminas e minerais, magnésio, vitamina B, etc. Tipos de cefaleias tensionais Tipo o primeiro É a que se estende durante vários meses, tendo uma incidência maior pelas manhãs, e desaparecendo à tarde. A dor se concentra em ambos os lados da cabeça, e na parte occipital. Tipo o segundo É a mais habitual entre a população, caracterizada por ser uma dor difusa e com uma incômoda sensação de pressão. Dura entre um a três dias, e os medicamentos, geralmente, não costumam aliviá-la. Diferenças entre a enxaqueca e a cefaleia tensional A cefaleia tensional apresenta-se mais como uma dor generalizada, exercendo pressão nas temporas, atrás da cabeça e no pescoço, e em algumas ocasiões dura horas, ou um pouco mais de meia hora, podendo se prolongar durante dias. Já a enxaqueca é uma dor mais localizada, em ocasiões apresenta-se apenas de um lado da cabeça, a claridade incomoda, sentimos náuseas, enjoios, etc. Sintomas que não experimentamos nos casos da cefaleia tensional, que inclusive pode desaparecer com uma simples massagem no pescoço, diferente da enxaqueca. Remédios para a cefaleia tensional Vitamina B Esta vitamina ajuda a dar energia aos neurônios que, devido ao estresse e aos esforços diários, trabalham em excesso. Uma boa quantidade desta vitamina oferecida ao organismo pode prevenir este tipo de dor de cabeça. Por isso, é conveniente adicionar a vitamina B mediante os comprimidos que encontramos em lojas de produtos naturais. Uma capsila de 250 gramas por dia, durante duas semanas, seria muito conveniente para nos recuperarmos. Se preferir, a vitamina B pode ser encontrada no fígado de boi, nos peixes e nos ovos. Lavanda É perfeita para aliviar o estresse e a dor de cabeça. Pode ser tomada como infusão, preparando dois ramos secos, em água fervente, e tomando todas as manhãs e no meio da tarde. Esta medida poderá melhorar consideravelmente a cefaleia tensional. Além disso, se colocamos óleo de lavanda em água fervente e inalarmos o vapor, também colheremos efeitos muito benéficos. Mais alternativas naturais Artemisia Ideal para a cefaleia tensional Esta planta possui substâncias, que ajudam a regular os neurotransmissores do cérebro, e a normalizar o fluxo sanguíneo para essa região. Além disso, tem propriedades anti-inflamatórias, o que a torna perfeita quando tomada em infusão. Pegue dois de suas flores, coloque-as para ferver em água e tome-as no meio da tarde, depois de deixar a infusão repousar por 15 minutos. Beba em pequenos goles Magnésio Segundo muitos estudos, o magnésio é efetivo para prevenir e aliviar a dor de cabeça e enxaqueca. É um mineral que relaxa os músculos e alivia o estresse, acalmando os nervos e a dor de cabeça. Onde pode ser encontrado? No arroz integral No cacau em pó Nas sementes de abóbora No manjericão seco Nas sementes de linho E de cominho Nas nozes Etc Menta Outra das opções perfeitas para tratar as cefaleias A menta nos relaxa e alivia a dor Se tomarmos duas infusões por dia, uma pela manhã e outra no café da tarde, logo notaremos seus efeitos benéficos. Para isso, bastam 2 colheres de chá de menta seca para uma xícara de água fervida. Deixe repousar por alguns minutos e tome pouco a pouco. Tente tomar todas essas infusões quando estiver relaxado, preparando tudo com calma e com tempo. Outras dicas Use um bom travesseiro para dormir. A posição do pescoço e da cabeça é muito importante para prevenir episódios de cefaleia tensional. Cuide da postura ao ler, trabalhar ou realizar outras atividades. Acostume-se a esticar o pescoço, relaxar as costas e os ombros de vez em quando, no trabalho ou na frente do computador, para evitar sobrecargas. As cefaleias tensionais, às vezes, estão relacionadas com problemas nesta área, como citado anteriormente. Controle as situações de estresse, reserve um tempo para você, descanse, estabeleça prioridades e cuide melhor de você. Controle as situações de estresse, reserve um tempo para você, descanse, estabeleça prioridade e cuide melhor de você.